Sufocado é desespero O que neste país estamos vivendo Nunca imaginei te estranhar assim Do outro lado eu não te vejo E nem quero saber Facilmente adentrado Outro colega idiotizado Foi adestrado, foi Idiotizado, você é demais Foi adestrado, foi Idiotizado, você não é capaz 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri